O que é o Esporte Clube? O que é o Esporte Clube? Se debater a retirada de direitos, vampiro em banco de sangue, raposa em galinheiro, isso é muito complicado. E eu disse para o Mário Torelli, eu participei de um papo com o presidente da Fiesp, e ele disse que a reforma trabalhista era boa, mas não era ótima. Era boa, mas não era ótima. O Dr. Paulo Skaff, quando se discutia oito artigos, oito artigos, mais administrativos, ele se manifestou nesse sentido. Então, logo, Mário Torelli, começaram a debater a reforma, nós pedimos pela Associação dos Advogados Trabalhistas, peço licença ao sindicato falar um pouco da associação, nós pedimos que o Aparecido Inácio, um dos maiores advogados sindicais do país, acompanhasse a reforma. Ato contínuo, eu mandei um ofício para o deputado Rodrigo Maia e para o deputado Rogério Marinho, dizendo que a Associação dos Advogados Trabalhistas gostaria de participar do debate. Fomos convidados, fomos a única entidade brasileira a participar, representando, no caso, a advocacia e o povo brasileiro, e dizendo não para a reforma. Porque a reforma de sete artigos, Mário Torelli, viraram cem, de três páginas, viraram um compêndio de duzentas folhas. Onde ocorreu a revogação da CLT. A revogação da CLT. Todos os sindicatos comprometidos com a base, comprometidos com a classe trabalhadora, se colocaram contra. O sindicato de atletas se colocou contra pelos perigos que isso pode representar para a categoria. Muito bom o negociado contra o legislado, mas no famoso upgrade. No superdireito. Patamar civilizatório mínimo, que se chama boa, sempre atual CLT, você vai me corrigindo, porque eu sou seletista na veia. Fomos contra. E agora, Mário Torelli, a gente já até lançou uma campanha. Vou pedir licença para o sindicato de atletas do Estado de São Paulo. Não, o problema é teu. Que é a campanha da Associação dos Advogados Trabalhistas, de que diz que reforma trabalhista, consulte sempre um advogado, e eu digo mais, reforma trabalhista, base, consulte o seu sindicato, porque ele está aparelhado e ele é o representante coletivo, porque tem vocação e legitimidade constitucional para tanto. O seu sindicato e também os advogados são as luzes desse debate. O que nos espera no dia 13 de novembro, porque seria dia 11, cai no sábado, e a implantação, agora sou eu, Mário Torelli, me corrija, a deforma trabalhista. Como é que a gente está se preparando aqui no sindicato, porque vai chover consultas, os atletas virão aqui para discutir o que pode acontecer, e nós vamos discutir aqui rapidamente, talvez em um, dois programas, o ponto a ponto da reforma. Pois é. Livro, você tocou em alguns pontos importantes, mas eu quero dar uma ênfase maior nessa questão do que o sindicato está fazendo. Nós também, e aí soubemos há pouco, você estava preparando uma cartilha, e interessa que a gente faça junto, o sindicato de atletas e a Associação dos Advogados Trabalhistas estão bem representadas e presidas por você, na verdade, e isso não é porque o Livro é meu amigo não, mas depois que ele pegou a arte, mudou tudo aquilo, a gente está fazendo uma cartilha, tem feito uma preocupação, que nós tivemos uma assembleia, assembleia de prestação de contas do sindicato, eu estava conversando com os meninos, que o nosso trabalho, na verdade, ele é feito para que a categoria possa aproveitar, mas é mais ou menos, e o Cris estava lá, estava lá gravando para a gente também, porque a gente aprendeu que vai ficar, tudo vai ficar gravado, todas as assembleias vão ficar gravadas, que é para evitar qualquer problema. Até documento histórico, exatamente, muito importante. Eu e o Cris estava lá e assim, eu trago uma figura, é o seguinte, sabe aquela hora que você chega em casa da rua e a tua mãe preparou aquele jantar para você, só que você fala para ela assim, pô mãe, comer um lanche no bar da esquina? Né? É ruim, né? Então, a gente, ou seja, o sindicato faz, é o jantar. Agora, a categoria precisa se aproveitar desse jeito. Se continuar comendo lanche no bar da esquina, vai continuar tendo problema. Vai dar gastrite, vai dar uma certa, então é isso, a gente faz, a gente se preocupa. Vem ter certeza que o trabalho do sindicato, toda a nossa luta não foi em vão, porque toda a modificação, todo o arcabouço de direitos, de conquistas para a categoria profissional, no futebol principalmente, saiu daqui. Então, a gente continua fazendo. Agora, é importante que o cidadão atleta tenha um mínimo de conhecimento e de interesse para isso, como os outros todos. Porque, como a gente já disse no outro programa, o que eu ouvi, assim, e que me entristeceu muito, era que a reforma trabalhista era muito boa, porque estava suprimindo a contribuição sindical obrigatória do mês de março. Né? Então, olha o foco. Olha o foco. Demonizar os sindicatos foi, para mim, de toda essa atividade aviltante, viu, desprezível, por um congresso ilegítimo que construiu métodos legislativos até então desconhecidos, sem consulta popular, métodos legislativos onde a Câmara dos Deputados aprova o PN e o Senado, como órgão revisor maior republicano, abaixa a cabeça e aprova e demoniza os sindicatos, ou seja, toda a construção democrática. Os sindicatos participam da vida nacional por imposição do artigo oitavo e pela luta que efetivamente essa organização social trouxe do melhor, porque quem construiu a CLT foi o movimento sindical histórico. Não veio só de Vila Euclides, não, em 1980. Vem dos anarquistas, dos comunistas, dos italianos, dos espanhóis, de todos os imigrantes que aqui vieram na substituição da mão de obra escrava, trazendo o começo da legislação. Porque dizem, né, o movimento sindical começou e Vila Euclides com Lula. Não, gente, vamos voltar historicamente para Getúlio, vamos voltar historicamente lá atrás. A exploração da mão de obra, ela é histórica. E aí, a contenção dessa exploração é a contenção que faz nascer o sindicato. Muito simples, para quem não conhece, quem não estudou, é isso. Primeiro de maio... Quando vem a Revolução Industrial, que tudo vira manufaturado, manufatura... Acaba com as coleções difíceis, acaba com a questão da terra feudal. Os donos das manufaturas querem aproveitar o máximo do suor do trabalhador... 16 horas, crianças, 16 horas nas máquinas. Exatamente, criar o seu produto. Aí a contenção disso nasce o sindicato. E aqui, desde, exatamente, desde quando acaba a mão de obra escrava, que chegam os estrangeiros aqui, os europeus, para poder ir para o café, para, enfim, para a lavoura... Substituir a mão de obra escrava mesmo. Para ir para as fábricas, que os ingleses haviam trazido. Aí tem que ter uma contenção nisso. Então, o sindicalismo aqui é desde aquela época. É evidente que a gente... O sindicalismo, ele tem algumas máculas, como tem a figura do político. Lógico. Como tem, por exemplo, o atleta de futebol, como uma mácula de ignorante. Tem, tem, as coisas tem, mas é importante que as pessoas parem para refletir. E o que me chamou a atenção desde o começo, e eu já até, não sei se em algum outro programa, eu já falei isso porque eu vinha falando, a primeira frase no discurso daqueles que queriam a reforma trabalhista, principalmente no presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, era assim, ah, os sindicatos estão chiando mesmo, porque vão perder a contribuição sindical. E isso desencadeava uma série de apoios por parte dele. É impressionante, é impressionante. E eu também trouxe aqui no outro programa, o relator da reforma trabalhista é o mesmo relator de uma proposta de mudança legislativa no futebol, que é o ex-presidente do ABC de Natal. Sim, o Rogério Marinho. E esse senhor, ele defende que o clube possa dever três meses de salário para o jogador. Como é que você quer esperar o quê num cara desse? Não, e o pior dessa coisa toda, os sindicatos têm, efetivamente. Eu tenho em relação à Convenção 87 da OIT, não amistosidade, mas também não antagonismo. Eu acho que a pluralidade sindical pode ocorrer, o fim da unicidade, mas com o tempo. Desde que os sindicatos possam se organizar. E o fim da contribuição sindical, do imposto sindical, para mim também, não dá cinco, dez anos. Não, agora acabou, mas ninguém mais vai querer montar sindicato. Não, cinco, dez anos e que fiquem os sindicatos verdadeiros. Eu acho que não se pode mudar de futebol por vôlei de uma hora para a outra. Mas acredito que o bom sindicato, o que me deixou preocupado é que os sindicatos não foram para a televisão, como para olhar e falar. No Jornal Nacional, é mentiroso, os bons sindicatos fazem isso, fizeram isso historicamente. Se os sindicatos são ruins, o que dirá a Câmara dos Deputados e o Senado? Vamos discutir abertamente quem contribui mais para a sociedade brasileira e para a organização. Ou seja, a minha preocupação, e até em relação ao órgão do judiciário, é que o debate é democrático e os sindicatos não poderiam permitir a sua demonização à revelia. Deveriam chegar e falar, olha, e digo isso para o senhor Ricardo Patá, presidente da UCI, os senhores também, doutores, até porque o Patá é nosso colega, os outros colegas que efetivamente são presidentes das centrais sindicais, da CUT, o Pegado, está com a CGT, eu não sei. O GT, todo mundo, o pessoal da CUT, deveria ir para o ar, se unir, porque isso é o mais importante, como diz o João Franzin, deveriam todos se unir e chegar e falar, seguinte, demonização do sindicato. Como? Como assim? Se o que tem no Brasil de legislação veio das lutas históricas do povo... Mas é muito fácil demonização do sindicato, Alívio. E a estratégia, porque aconteceram algumas coisas, e eu sou secretário de Relações do Esporte da UGT. Nós tivemos a nossa plenária há duas semanas, discutimos isso. Na verdade, a coisa era tão grotesca que os sindicatos e as centrais, e aí eu me valho da UGT, não botou fé que ia acontecer. Então, sabe aquela coisa? Mas não é possível. Sabe aquela coisa que tua filha chega e fala assim, pai, vou comprar um elefante para pôr dentro da sala? Você fala, não, não é possível isso acontecer. Você não liga para isso? Aí, de repente, está o elefante na sala? Perfeito. Foi o que aconteceu. Eu acho que foi o maior golpe... Foi o que aconteceu. O maior golpe institucional ou legislativo que se deu no povo brasileiro. Eu desconheço... Na época dos militares, eu que corri muito de militar, mas graças a Deus... Corria bem, né? Corria bem, era um rapaz... Os militares ousaram tanto, nem os militares. Eu me lembro da Justiça do Trabalho na época dos militares. Eu nunca vi invasão, eu nunca vi construção diabólica como essa lei da reforma trabalhista. Até aí eles reconheciam a importância. E o pior, isso vai dar uma desorganização na economia e no mercado. Eu quero saber que brasileiro sem emprego que vai comprar casa própria. Que brasileiro sem emprego que vai financiar um carro. Que brasileiro sem emprego vai no supermercado fazer compra. Vai desorganizar. Vai desorganizar. É um tiro no pé. Eu falei na Fiesp. Queridos amigos da Fiesp, se preparem porque a Fibraban vai comprar isso aqui. Os financistas vão comprar as empresas brasileiras. O Getúlio, em 1900 e tanto, no primeiro mandato, ele chamou os empresários e falou... Empresários brasileiros, eu vou dar um presente para vocês. O que é, presidente Getúlio? Eu vou dar o salário mínimo nacional. A partir de agora, o brasileiro vai ter dinheiro para comprar o produto de vocês e pagar as prestações de serviço de vocês. Vocês vão ter dinheiro. Eles estão hoje, com essa reforma trabalhista, eles desorganizam a economia, desorganizam o mercado, vão para o processo de chinesação, de precarização para o país comode, de prestação de serviço tal, onde nós vamos ter, por causa da terceirização, um costureiro uma semana, que vai virar um metalúrgico, que vai virar um promotor de vendas, e isso vai mexer com quem? Você, consumidor. Com o seu produto, que vai ser de pior qualidade, e com o seu serviço. Porque nós vamos ter mais especialistas. Então, mas aí é... Não vamos ter. O produto vai ser ruim. E a prestação de serviço. E a facilidade de que as pessoas compram o discurso. É a mentira. É a mentira dita mil vezes. Nessa plenária da UGT, nós tivemos lá o doutor Rodrigo Fraga, se eu não me engano, que é um juiz da região lá de Porto Alegre. Ricardo Fraga, meu amigo, desembargador da quarta região. Quarta região. E teve, puxa vida, agora vai fugir o nome dele, mas é uma pessoa assim muito agradável. Doutor Ricardo, é ótimo. No contraponto, o professor Hélio... Silberstein. Silberstein. A gente debate muito na Fiesp. Pois é. Que defende da linha do professor Pastore. Vamos pegar o exemplo que ele usou para justificar o trabalho intermitente. Ele vem falar assim, era necessário a criação dessa figura? Porque imaginemos os bufês. No final de semana, precisam dos trabalhadores só por aquele período. Mas isso não significa que os trabalhadores não possam... Ok, nessa função... A gente já tinha o temporário, Martonelli. Então, mas vamos imaginar... Não precisava de intermitente. Que nessa, vamos imaginar que nessa, ainda cabe... Porque se eles tiraram os aeronautas textualmente da reforma... Não, mas vamos pensar na justificativa. Nessa cabe, porque assim... De fato, os bufês, eles não têm atividade durante a semana. Mas olha só a inteligência e a malandragem da justificativa. E o incauto, o público incauto, acredita e compra essas ideias. Ninguém falou, por exemplo, que na contribuição sindical, 60% é que chega no sindicato, 40% fica pelo caminho. Inclusive para o governo. Lógico. Ninguém fala isso. Entendeu? Então, ninguém... E que o dinheiro da contribuição sindical, ele é carimbado. A gente tem que aplicar para determinadas questões que já vêm prontas. Você precisa pegar esse dinheiro e fazer isso, isso. Ele não pode pegar o dinheiro e usar para pintar a parede. E por que que manteve a patronal? Então. Que é o único país do mundo que tem sindicato patronal no Brasil. Então. Por que que não tirou os 5 S? Não tirou a partidária. É, é, é. O sistema S. Ou seja, eu defendo o sistema S, bem utilizado, bem fiscalizado, bem administrado, como defendo o imposto sindical também. Sim, todo. Ou seja, não dá para entender. E o pior é o seguinte. Agora, como é que vão ficar as repercussões no mundo dos atletas esportivos desse pacote de maldades? Eu peguei aqui, rapidamente nós vamos começar. Eu acho que nós vamos ter que fazer dois programas. Aqui fala da questão do grupo econômico. Hoje a gente tem problema nas execuções, da questão do que é o grupo econômico. Porque os mesmos sócios abrem várias empresas e na hora de executar a Justiça do Trabalho aplica o artigo 2º e efetivamente, através do parágrafo 3º, consegue efetivamente pegar essa movimentação estrutural e o trabalhador receber o seu crédito de natureza alimentar. A partir de agora eles querem mudar, mas isso não impacta o futebol por conta da 9.615 da sociedade, também da sociedade empresária do cívico. E isso quase não tem também. Mas uma coisa vai acontecer aqui com horas em tínere. A horas em tínere, que é a súmula 90 do TST, dizia que quando o trabalhador é transferido por um local de difícil acesso, o tempo que ele saia da sua casa, que ele pegava o fretado, até o tempo que ele chegava na empresa, contava com horas extras. E também quando saia da empresa e voltava para a sua casa. Eu quero falar das concentrações aqui. Ou seja, será que por uma questão de analogia, o tempo do atleta nas concentrações também deixará de ser horas de trabalho ou horas extras, quando esses trabalhadores ficam longe da sua casa, longe do seu lazer, infurnados em pequenos locais ou até lugares aprazíveis e tal, mas ficam efetivamente restritos na sua liberdade a serviço do empregador? Será que nós vamos ter uma leitura aqui também de que isso não é trabalho ou isso não pode dar aso às horas extras? A maioria já não aplica ali. Então, mas agora... Porque aí tem uma coisa, né? É uma outra discussão na ONGT. Ah, mas essa reforma, ela é constitucional ou inconstitucional? Absolutamente, inconstitucional. Então, mas aí aplicam, né? Se ela aplica e aceita. Perfeitamente! Aí a gente vai discutir isso e eu encorri nesse erro aí ao longo da minha vida, porque na construção legislativa para a categoria, é um monte de coisa inconstitucional, inclusive a... O que a gente falou do outro programa do Caputo, que ele deu a cláusula penal válida só para o clube. Quando o clube tem que receber, é válida. Quando o atleta tem que receber, não é válida. Não, é... Porque é totalmente inconstitucional. Mas os caras aplicam no TST e valeu. Então, amigão, o problema é aplicar, porque tem muitos juízes, né? Vamos dividir. Eu gosto, eu trabalhei na Justiça, eu fui juiz classista com muito orgulho. Pô, conheço gente... Uma das melhores juntas da Justiça do Trabalho, da VASP, que é um amigão, ele era assistente na época. Tem a doutora Carla... Qual que é o nome do professor de todo mundo lá? Rafael. Rafael, Elisa, Alcina, tudo gente que trabalhava, Edilson, trabalhava pra caramba, trabalhava, pegava, fora outros que eu não tive o prazer de trabalhar, mas vamos separar. Metade, metade. Metade quer trabalhar, quer fazer a coisa certa e metade não tá nem aí. Isso da primeira instância até o TST. Chega, cai na mão de um cara que não tá nem aí, ele simplesmente defere, defere, não tá preocupado em estudar e analisar, em saber se tem cidadão nessa relação, parece que é tudo coisa. Não, e o pior, eu tô no concurso da magistratura junto com o doutor Wilson, presidente do tribunal e vice-presidente Rousseck. E a gente tem um olhar, porque eu represento a ordem dos advogados do Brasil nesse triunvirato, nós temos um olhar muito aguçado na busca do bom juiz. E eu posso dizer pra vocês que a boa maioria é de juízes muito bons, procuradores ótimos, mas nós temos uma minoria lá, uma minoria lá, violadora de prerrogativas, e que também não aplica o direito material constitucional, porque agora, na minha opinião, tirando a CLT, que eles revogaram, vale o bom e velho direito civil brasileiro constitucional. Ou seja, aquele que, e também não foi revogado a primazia da realidade, se o trabalhador provar que efetivamente todas as formalidades foram cumpridas, mas que houve fraude na pactuação por reserva mental como mando 110 do Código Civil, ou oneratividade excessiva como dá o 186 do Código Civil, o que vai acontecer é o seguinte, invalidade, e vai valer a boa velha Constituição brasileira, trintenária o ano que vem, que vão fazer muita festa quando o Ulisses Guimarães levantou a Constituição Federal e bradou para o mundo todo. Aqui tem um país civilizado, aqui nós temos um país de gente séria e que vai fazer 30 anos, apesar do que está acontecendo ultimamente, para dizer que efetivamente nós vamos aplicar o Código Civil e o Código de Processo Civil Constitucional e o bom juiz vai dar uma resposta... Você sabe que eu sou otimista, eu tenho uma natureza otimista, mas eu vou falar uma coisa, eu assim, entendendo e conhecendo os meandros, passando, defendendo uma categoria já há tempo que eu falou, eu não tenho essa mesma esperança não, eu não tenho porque... E aí vamos lá, eu falei 50 e 50, vamos pegar os 50 que tem uma motivação constitucional, humanista, ele se depara com um judiciário que está arrebentado em termos estruturais, né? Tempo atrás aí estava faltando até papel. Esse cara também, ele passa um tempo depois do ingresso dele no judiciário a fazer qualquer coisa, ele quer se livrar dos problemas, né? Ele quer se... Por isso que eu digo assim, tem uma parte, uma parcela grande da magistratura que não está preocupada não em ler, em aplicar. Eu tive vários professores no mestrado que eles diziam assim, nós temos um problema, nós temos um problema, juiz não gosta de estudar, ele passou no concurso, ele para de estudar e as coisas evoluem e ele para de refletir, ele para de... exatamente até pela carga de trabalho que ele tem. Fora aqueles que dão aula, que tem que se reciclar, né? Tem uma carga de trabalho horrorosa, a gente sabe que quem... Por isso é que a gente tem que mais beijar o chão daqueles que querem trabalhar e entregar a prestação jurisdicional, porque esses caras trabalham em muito... Ainda existem juízes em Berlim, ainda existem juízes em Berlim. É, eu tenho uma visão mais otimista, eu acho que nós devemos ter uns 80% de bons juízes, desses 80%... E esse é 75% pela conta que eu fiz. Dentro desses, juízes espetacularmente iluminares, como Rafael, Edilson, gente boa que você falou aqui, Jordani, Fernando Borges, Wilson Fernandes, você tem time de craques que iluminam a Jane, gente muito boa, Ana Paula, que ilumina efetivamente e acho que esses são majoritários. A minha preocupação agora, só para apontar um ponto, os danos morais tarifados, fizeram os parâmetros agora, onde o trabalhador de menos salário e menos qualificação dá em sejo a danos morais extra-patrimoniais muito menores, muito menores do que efetivamente os trabalhadores mais qualificados e com grandes salários. E fizeram uma tabela. Precificaram a vida. Precificaram a vida. E agora é muito melhor você constranger um trabalhador de menor salário, você paga menos do que um executivo. Ou seja, um dia que estava com a cabeça... Mas também está precificado também. É, precificação. Onde é que o legislador estava com a cabeça nessa construção maldita que é a parametrização da vida humana, da vida humana, ou seja... Mas é coisa de patrão. Mas quem é que teve essa ideia de mal patrão? Porque aquele patrão que gosta que o trabalhador vista a sua camisa, tem bons empresários, tem bons empresários que vão pagar pelos diabólicos, pelos ruins, pelos réus da justiça do trabalho, esse pessoal que grava, né? Vai para um debate em Brasília. Quer dizer, maluco, maluco. Eu volto enjoado sempre. Como é que um empresário bom que levanta de manhã e que vai para a empresa... Ele podia vender a empresa dele, investir e ficar viajando o mundo todo, se divertindo, mas ele abre uma empresa. Ele paga tributos que não voltam para a população. Ele paga tributos que não voltam para a educação, para a habitação, para a saúde. Ele faz doação para o governo. E efetivamente, esse cara que quer os seus empregados, que trata bem os seus empregados, que dá um bom refeitório, paga um bom salário, cumpre a legislação, foi equiparado ao mal, ao mal profissional, ao mal empresário, aquele que explora, aquele que se vale da exploração do ser humano de forma abjeta. Isso é legal, nós estamos acabando esse problema, vamos continuar no outro. Esse cara também... Você não acha que ele está na mesma vala comum agora? Lógico, lógico. Esse bom empresário tinha que chegar e falar, epá, essa legislação não me interessa. Eu fiquei indignado. Eu vou dizer para vocês que só tem uma saída, pedindo licença ao Sindicato de Atletas do Estado de São Paulo, e dizer que a nossa Associação dos Advogados Trabalhistas está dizendo aqui, reforma trabalhista, consulte o seu advogado. Santoro, o direito trabalhista está mais vivo do que nunca. Se você fizer uma brincadeira comigo, na questão da reforma, eu vou dizer o seguinte, de forma trabalhista não passarão. Estão me fechando, Cris? Já fechou para a gente. Não fechou, não. Direito Esporte Clube, até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho